Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora É a seresta da clésia que eu tava em alto vocês Diga que não é verdade E vai tomar Oh, seresta boa da gota Diga que de mim não quer Se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam a partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim E foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora É a seresta mais apaixonada Diga que não é verdade Coisa boa Diga que de mim não quer Se separar Todo tão desesperado Todo tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Joga baixinho Eu quero ouvir só vocês Diga que não é verdade Vem alto Diga que de mim Cadê os bregueros de plantão Cadê os bregueros de plantão? Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vira Chico Play O bebê quer matar Difícil demais Assim é certo É só sofrência hoje, bebê Hashtag Clássinha na ilha Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Quero ouvir vocês! Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Clássinha na ilha Quero ver todo mundo marcando Hashtag Clássinha na ilha Viu? Ouça a prece Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Só não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vamos cantar bem alto! Vou te procurar aonde for No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E é por isso que eu digo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Chama bebê! Bola de mais sucesso! Clássinha na ilha! Primeira mente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa amiga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quem tá sofrendo de dor Quem tá sofrendo de dor E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quem tá sofrendo de amor Tomando todas aí Flecinha na ilha, bebê A perna de ser Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Marino Sacks! Lucival Dutur! Para Cardozinho! Quem tá gostando faz barulho! Sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um pingo de suor Não me procurava embaixo do lençol E não era o pior Esperei chegar na outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher Sem roupa encima de ti? É essa pelada que vem a curtir É, Davi, Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir, é, Davi Hashtag Clessinha da Ilha Vem, bebê! Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi, hoje eu te pego no flaga Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir, é, Davi Davi, o que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir, é, Davi Oh, Davi, miserável! Mário no sax! Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você quem roua a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Ao sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Ei, não se des Descensantes Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você quem roua a paz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Bora Gil A mulher que cuida do meu bombril Gil Mega Fashion Segurou, segurou Seresta da Clássia Para Drico Atar Fez toda a produção da baronesa Hashtag Clássia Nair Descensantes Bora Portuga Quero ouvir assim ó Quero entender Por que razão tudo acabou Toda nossa história Transformada em dor Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão Rei do açaí, bora Renato! Sua boca na minha Seus olhos fechados são Meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento Tocam as gutas de ovário Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Um dia Um dia invade Meu quarto Nem percebo Que as horas que passamos juntos Foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Se as vezes eu me calar Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não lendo Domingo Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Já Ah Ah Clesinha na ilha Clesinha santi Ô Seresta Boa da Guda Vão beber Fica comigo, meu mel Tiro um adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, por que eu preciso de você? Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Vamos à pizzaria A melhor pizzaria de Aracaju É para a mesa É só essa dos cabelos Bora, Sandro Quem tá tomando tonas aí? Vão beber que ama Tá difícil, hein, bebê Antes de cantar essa daqui Eu vou chamar a primeira participação Como diga o meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Puxa Chico Play Vé, vem, vem aqui na guitarra Seresta da Clézinha pra beijar na boca, hein? Vamos se apaixonar Vamos se apaixonar Tinha de ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Levou a minha paz Até quando você Só pra tomar um, hein? Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Quem tá sofrendo de amor? Por Deus eu te quero É o que? É você Quem eu quero Eu quero Canta comigo Canta comigo Até quando Você Vai me fazer chorar 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 Oh, paixão, quando tudo ia muito bem Você foi embora Pra beijar na boca não tem melhor Levou a minha paz Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É o quê? É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser Agora Vai me fazer chorar Espetiu e asge Eita baiana Bola vonira Chico Plata Chico Plata Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo Se até mesmo juntos Você não percebe Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas Mas você meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando 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 De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar Minha boca Eu te quero Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir vocês! Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Cláudia na ilha! Souza distribuidora Bora a feira! Abatedor do São Francisco Alô Silvânio Toda turma! Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura Queimando Queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir! Somos nós Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Clecinha na ilha Bora, Angela! Clecinha senti-se Chico Play! Chico Play! Oba, Gera, Gera! Bora, Portuga! Obrigada, Portuga! Quero ouvir! Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Chama Vevemec Império Arges Bora Marclay É o cara Que se sente Na ilha Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Está colhendo Exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você Tá pensando Chico Plano Chama Seresta da Clássia Pra tomar Todas Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado Combinado assim O que você quiser Eu aceito Se você se arrepender Volte logo Ninguém é perfeito Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia me Dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Quero ouvir Tá combinado Assim A gente não diz Adeus Afinal eu sei Que a gente Ainda se ama Tá combinado Tanto assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta Que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É o que? É simplesmente emoção Combinado Combinado Assim Mário Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia me Dizendo Que você me ama Que vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado Assim A gente não diz Adeus Afinal eu sei Que a gente Ainda se ama Tá combinado Tudo assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta Que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado 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 Essa aqui eu vou oferecer Bora Vanessa Bora Bora Maria Biser O copo começa leve Mas no fim da noite Ele vai Pensando Pensamento começa ali Mas no fim da noite Mas no fim da noite Ele vai Te buscando Te vejo em tudo Que aparece pela frente Te vejo em cores, cores Vixe gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto Te canto em qualquer canção Que ouço Pra te lembrar Não faço Que se esforço Vejo seu rosto No lugar De São Jorge Na lua Quem sabe, canta Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Atenço A mão me cabe Te amo É Pequeno Jante Que sinto Por você Se não me quer Apague a luz E peça Pra esquecer Mariano Sacks Te canto em qualquer Canção que ouço Pra te lembrar Não faço Esforço Vejo seu rosto No lugar De São Jorge Aonde? Na lua Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Atenço A mão me cabe Te amo Te amo Pequeno Pequeno Jante Que sinto Por você Se não me quer Apague a luz E peça Pra esquecer Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Se me quiser Atenço A mão me cabe Te amo Pequeno 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 Jante Que sinto Por você Se não me quer Apague a luz E peça Pra esquecer Acesse Clube Proteção Veicular Bora Evo News Alô Caíque Céu De Poções Bahia Tamo junto Essa aqui é pra fazer amor Viu essa Escute aí Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei Que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Eu falhei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei Que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Hortomaster em Torres, Itabaiana Bora, Júlio Lava Jato Ele que cuida do carro da baronesa Alô, Bruna Brunei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei Que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei Que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor Você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Oral Clássia Ferreira Micropigmentadora de sobrancelha e lábios Érica Centro de Beleza em Itapuranga Botocêder no Shopping Rio Mar Érica Centro de Beleza em Itapuranga Correira O Cleitura Tô indo embora e não volto nunca mais O treino de sobrancelha e lábios Érica Centro de Beleza em Itapuranga Érica Centro de Beleza em Itapuranga E aqui Érica Centro de Beleza em Itapuranga Érica Centro de Beleza em itapuranga Em itapuranga Érica Centro de Beleza em Itapuranga Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti